Você pode Namorar comigo, meu bem Tenha medo, mas não se apó Namorar comigo, meu bem Tenha medo, mas não se apó Meu amor Oh Meu amor Oh Eu quero você Pra olhar em três a dois A noite na beira do mar Que essa noite você vem Mas não conte pra ninguém Que eu também não vou contar, meu bem Logo mais vou te esperar Para olhar no suar Eu vou te ensinar a amar, meu bem Você pode Pode ou não pode? Você pode Pode ou não pode? Meu amor Oh Meu amor Oh E essa noite você vem Mas não conte pra ninguém Que eu também não vou contar, meu bem Logo mais vou te esperar Para olhar no suar Eu vou te ensinar a amar, meu bem Você pode Pode ou não pode? Você pode Você pode Pode alopar Você pode Pode alopar Você pode Pode alopar Você pode Pode alopar